MÚSICA Pronto. Amor, pode fazer desse lado? Por favor. Pois não? Eu estava aspirando ali e acho que minha mulher perdeu o brinco dela. Será que pode me ajudar? Ah, claro. Com certeza. É, eu acho que está dentro do aspirador. Tudo bem, sem problema. Deve estar aqui dentro. Legal. Ei, crianças. Da primeira vez que eu tive que mexer no lixo do aspirador, eu fiquei com muito nojo. Peguem as moedas, as moedas. Mas agora, depois de fazer isso toda semana, eu já me acostumei. Virou até uma coisa meio natural pra mim. As crianças adoram lavar o carro, porque é tipo uma caça ao tesouro pra eles. Encontraram o brinco? Já encontramos fones de ouvido, joias. Trocados, claro. Muitos trocados. Tem uma balinha ali. Pega, pega. Nós encontramos doces. Está aberto? Não, não, não. Está fechado. Está fechado. Então, pode comer? Sim. Nicolas, você encontrou o brinco? Faz muito tempo que a gente pega moedinhas assim. Tenho dois filhos mais velhos. Eles faziam isso quando eram pequenos. Ele dizia, rápido, rápido. Pega as moedinhas. Pega as moedas. 25, está ali no cantinho. E aí, no fim, meu pai pegava um brinco e dizia, Aham, achei! Deixa eu dar uma olhada. Acho que encontrei. É isso aqui, não é? É esse. Encontramos, filho. Tenho certeza de que um dia os filhos deles também vão fazer isso. A gente passa a tocha pra eles e eles vão passar pros filhos deles no futuro. Nicolas, cadê as moedas? Sair para lavar o carro é como jogar caça-níquel. Mas eu sei que sempre vou recuperar o dólar que eu gastei lá. Meu pai, ele é muito dedicado. Ele só pensa em economizar dinheiro. Eu sei que ele faz isso de coração, mas é irritante. Seis? Oi, tudo bom? Tudo bem com vocês? Sim, obrigado. Mesa? Não, balcão, por favor, vou querer esse aqui. Numa família de seis, a gente consome muita comida. E agora que meus filhos mais velhos voltaram às férias, eu tenho que ter muito, muito cuidado para não estourar o orçamento. Vocês já escolheram? Eu só quero uma água mesmo, obrigado. Só uma água? É. Quero uma água também. Claro. Eu quero uma água. Só uma água? Ótimo. Pode colocar um pouquinho de limão na água, por favor? Claro, sem problema. Obrigado. Vão querer mais alguma coisa? Por favor, eu queria o clube sanduíche e um café. Também quero o clube sanduíche. Tá. Posso pegar os cardápios, crianças? A gente adora a cafeteria, né? Aqui é a capital mundial da cafeteria. Então a gente vem sempre comer aqui. Ir a um diner com meu pai é a coisa mais constrangedora do mundo. Minha mãe e ele, eles pedem o café com refil e dividem. Aí ficam pedindo para completar. E a gente tem que pedir água. A gente pede água e mistura com limão. Pega os sachês de açúcar, mistura tudo e vira uma limonada. Nicola, chega de açúcar. Já deu. Você vai ficar agitado. Eu não quero você agitado. Prontinho. Muito obrigada. Obrigado. Esse limão tá mecido. Você pode me trazer mais dois pratos? Claro. Eu quero mais dois também. Querem mais alguma coisa? Você poderia me trazer mais alface e tomate para acompanhar, por favor? Já trago. Obrigado. A melhor coisa desses lugares é que geralmente eles servem porções enormes. Dividir faz parte da nossa cultura. A gente faz sempre uns pratões de comida e todo mundo come de tudo. É normal dividir mais? Não é normal dividir um clube sanduíche. Esse tipo de sanduíche é como se fosse dois ou três sanduíches num só. E eu sempre peço um pouco de salada para fazer volume. Onde quer que você vá comer, sempre tem alguma coisa de graça. Se eu estou com as crianças, a gente ganha um monte de amostrinhas de coisas diferentes e traz tudo para casa. É ótimo. Francesca, você sempre dá um jeito de resolver as coisas. As garçonetes pensam que a gente é doido. Elas olham para a gente da maneira mais horrível que você pode imaginar. Estão prontos? Eu não acho que meus hábitos são exagerados. É normal. É assim que eu sou. Então, para mim, não parece exagerado. É que eu tenho consciência do preço das coisas. Então, tento economizar no que eu posso. Eu gosto muito dele. Mas ele é muito muquirana e isso me irrita. Eu gosto muito do preço.